E eu não vou mentir, porque a gente vai pra academia muito mais por isso aqui, ó. Ficar aqui de boiões, aproveitando a piscininha. Show bola! E aí, povo ali do nosso canal! Eu me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. E hoje vamos tirar dúvidas sobre academia em Portugal, mais a um. Vamos falar, deixamos uma caixinha no Instagram do Mozão, acho que antes de ontem. E vocês responderam, botaram lá suas dúvidas e nós vamos sanar essas dúvidas hoje aqui nesse vídeo. E a primeira informação que é importante ressaltar logo no começo desse vídeo, dos primeiros 30 segundos, é que a academia em Portugal se refere a uma coisa universitária, estudo, acadêmico. Aqui se chama ginásio, tá? Então se você for procurar uma academia aqui, é ginásio. É, se você quiser malhar, você vai ao ginásio. É verdade. Então, a gente vai criar dúvidas hoje. Deixei, como o Mozão já falou, deixei uma caixinha no Instagram. Quem acompanha lá vê os bastidores, já vem em primeira mão. A gente tava treinando e todos nós, né, Brasão? Eu, tu e a ré. Tá todo mundo treinando. Tá todo mundo treinando. Todo mundo feito. E vamos contar de tudo, preço, horários, como funciona. Entre as dúvidas que o pessoal perguntou, o vídeo tá super legal, super informativo e super saudável. Muito saudável. Mas isso tudo aqui é lindo. Já começa assistindo aquele super live. E se você não é um povo lindo, já se inscreve, ative o sininho que a gente teve todo. 18 horas no Brasil, 21 e 2. 17 horas no Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal. Esse era um, às vezes, buga a cabeça. Vem pra cá, vintinho. Vamos com a gente. Eu amo família. Bom, então vamos começar falando de preço, porque acho que, cara, foi muita, muita gente. A galera, tudo preço, preço, preço. Qual o valor da academia? Quanto é que vocês pagam? Tem de graça? Tem uma pessoa que perguntou se tem de graça e tem. Tá aqui, ó. A Josi Assunção perguntou, tem academia de graça? Tem. Tem aquelas de terceira idade, né? Que não é terceira idade? Acho que nem se usa esse termo, mas... É a academia da melhor idade, eu acho que é isso. Mas também, se você fizer, por exemplo, uma universidade, as universidades, às vezes, disponibilizam uma academia. Ou uma taxinha, né? Tem uma taxinha. É, na minha, eu acho que você pode frequentar a academia de lá. Tá, então vamos falar de três preços. Vamos falar de preço de uma que a gente fez em Braga e de duas que nós pesquisamos aqui em Viana do Castelo, que são, inclusive, de grandes redes. Então, você provavelmente vai ser no país inteiro, mas são preços. Vamos lá. Eu vou falar das de Viana do Castelo, que são as que eu meio lembro, tá? A primeira tem vários planos. O plano mais barato é R$3,49 por... R$3,90, eu acho. É, R$3,90 por semana, tá? Se falar por semana. Só que esse plano, basicamente, não te dá direito a aulas em grupo. Te dá direito só ao acesso ao ginásio, nada mais. E você tem uma fidelização de... 50 e duas semanas. Um ano. São 50 e duas semanas. Se você sair antes desse tempo, você paga, basicamente... Paga uma multa, né? Paga uma multa. É uma multa. E, enfim, se você quiser o plano que dá acesso a... Basicamente tudo na academia, né? Até a piscina, né? Nesse em si, você paga R$5,90. E se for um plano de férias que, teoricamente, não teria fidelização, seria R$7,90 por semana, tá? E essa não tinha piscina, tinha solo em grupo, dava acesso ao ginásio, dava acesso a uma água lá que vinha misturado com... Um pó que fazia, tipo, você suar mais, era de ure... De ure... Acho que era assim que se fala. É, foi emadreceito. Isso, pronto. Nessa primeira academia foi, basicamente, esse os valores. Ah, e só pra ser claro, porque o Mozão falou de piscina e acabou que essa, porque ela tá falando especificamente... Não tem piscina. Não tem piscina. Não tem piscina, e é isso mesmo que você tá ouvindo, o ginásio aqui, a academia aqui, muitas vezes tem piscina. E essa que o Mozão vai falar agora, essa segunda opção, tem spa, banho turco, tem jacuzzi, tem muita coisa interessante aí de frente a mais, é muito curiosa. E o Mozão vai falar os preços dela agora. A segunda que a gente fez, preços são muito parecidos, mudava tipo 1, 2 euros por semana. Ficava R$6,99 sem fidelização e R$9,99 com o contrário. Não, R$6,99 com fidelização de 52 semanas e R$9,99 sem a fidelização. No caso, você tem que avisar 4 semanas antes que vai sair, um mês antes, é basicamente uma fidelização de 4 semanas a frente. E é importante ressaltar que você vai dizer, ah, tio Maicon, então R$9,99 é 40 euros por mês. Não necessariamente, tá? Porque tem meses que tem 5 semanas, então nesse mês vai ser 50 euros. Fevereiro, por exemplo, talvez tenha até menos às vezes, então você vai pagar um pouquinho menos. É importante que você... Que você sempre paga por semana. Você paga por semana. Então, fevereiro, por exemplo, vai acabar entrando aí pra um pouquinho de massa. Isso nas duas paginas aqui, mas na que nós fizemos em Braga, acho que 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, pagava por mês. Essa sim era por mês. R$29,00 e alguma coisa, R$29,90 por mês. Essa era por mês. Pronto. A daqui de Viana do Castelo, a segunda que a gente viu, que o Mozão falou, tem banho turco, tem spa, tem sauna, tem piscina, a piscina é com água do mar, tem uma piscina aquecida de frente pro mar, tem uma coisa que eu achei bem interessante. Nessa que a gente foi, que o preço era R$6,99 com fidelização e R$9,99 sem a fidelização, você não precisa estar pagando nutrição e nem o instrutor, porque você mensalmente faz isso. E isso foi um diferencial muito grande, porque tanto na academia de Braga, que a gente fez 2 anos atrás, quanto na nossa primeira opção que a gente foi visitar, você só tem uma única consulta, que é a primeira assim que você entra. Depois, se você quiser renovar o plano de academia, você tem que pagar um personal. E isso foi uma coisa muito interessante que eu achei, porque nessa segunda, não precisa. Quando, por exemplo, nutrição. No meu caso, eu vou passar pelo nutricionista mensalmente. Tem gente que passa de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Depende da condição da pessoa. No meu caso, vai ser mensalmente. E o instrutor, como eu era uma iniciante, ele também vai estar comigo aí renovando os planos inicialmente. E eu achei isso muito interessante, porque pelo valor que foi apresentado, é uma mais-valia muito grande. Além de toda a estrutura da academia, ainda tem a questão do instrutor, que você tem que levar muito em consideração quando você for visitar um ginásio aqui em Portugal. Você tem que perguntar isso também. Depois do modão, termina essa missa aí, me explicou tudo bem detalhadamente. Isso é muito importante, tá? Você, por exemplo, nessa primeira academia aqui, que era mais barata, que é 3,90 por semana. Existem várias dessas no país inteiro. É importante ressaltar que isso é basicamente só o ginásio. Não inclui aula em grupo, não inclui cardio, não vai incluir combat, não inclui zumba. Não tem essas possibilidades de aula em grupo. Que na verdade, agora tá tudo fechado, inclusive, também por causa da pandemia. É, estão tendo aulas de 4 pessoas e é o ar livre. Sim, sim, mas pra maio, se Deus quiser, as coisas voltam a começar a ter de novo. Mas se você realmente paga uma academia low cost, porque 3,90 por semana é uma coisa low cost, você realmente vai só pro ginásio. Se for isso que você busca, tem essa opção. Se você busca uma coisa com mais opções, você de repente paga um plano mais, um bocadinho mais caro, mas você tem acesso a tudo. Eu particularmente adorei dar de uma piscina salgada. Você boia sozinho. Então, legal. Coisa mais prática do mundo. Muita gente perguntou aqui, por exemplo, a aérea, a Underline Oficial, perguntou como são os equipamentos. E basicamente é a mesma coisa, né, Pê? Eu achei um pouco mais automatizado. Por exemplo, hoje eu tava na esteira e eu tava jogando... Aqui chama Passadeira aqui. Ah, aqui chama Passadeira. E eu tava jogando solitária, aí você bota o fundo que tem pra ouvir música, mas isso depende também de ginásio pra ginásio. Eu achei também legal uma coisa, ter a opção de, tipo, você botar o seu peso, botar qual o seu objetivo e a própria máquina dar, tipo, o peso que você... ou a intensidade que você tem que fazer pra ser bom pra você. E eu achei isso muito interessante. É uma máquina smart. É uma bicicleta, eu fui pra bicicleta e eu botei lá o meu peso, botei qual era o meu objetivo e ele deu a... o peso do pedal, né? A intensidade que eu tinha que fazer. Eu achei muito interessante. A Flávia.freitas13 perguntou sobre horários, Bezão. Os horários da academia aqui normalmente são entre 7 da manhã e 22 horas, tá? No Brasil o povo abre de 5 e meia, mas aqui quase tudo, tipo, quase todos os trabalhos que você começa é a partir das 8, 9 horas da manhã. Então a academia aqui normalmente abre às 7 e até umas 10 horas. E no final de semana abre de 7 a 1, tá? Tem 7 a 1, sábado e domingo. Às vezes vai um pouquinho até mais tarde, mas como a gente tá em restrição agora de pandemia, se calhar de repente quando reabrir tudo em situações normais... Explicaram. Em horário normal, no sábado é até às 20 horas e no domingo é até às 18 horas. Mas agora no final de semana tá sendo só até às 1. É exatamente essa informação, né? Que eu tava ali perguntando. Tem... a Ana daí perguntou sobre hidroginásio. Acho que isso é interessante. Hidro tem, inclusive, no ginásio... Em ginásios maiores, se você perguntar, você vai encontrar hidroginásio. É, uma coisa curiosa que eu achei legal nessa é que tem piscina, né? Na outra é que não tem piscina. Não tem como ter ela de natação. Mas tem natação pra adulto. Você pode fazer natação pra adulto, custa 10 euros a mais. Tem piscina livre também. Eu vou pra academia e vai pra piscina. Eu vou treinar e vou pra piscina. Eu sempre gostei muito disso. Depois que eu vi esse negócio aqui na Europa de ter piscina na academia... Acho que talvez no Brasil as melhores devem ter, mas eu nunca fui. Vou ter piscina. Mas é muito legal isso. Eu fico lá e tal. É muito giro. É de graça. Isso não paga. É de graça, né? De graça. Você tá em curso. Você tá em curso. Mas se quiser ter aula, você paga um bocadinho a mais. E uma última pergunta que eu achei muito relevante aqui. A Isa Beiro perguntou sobre a atividade pra criança. Normalmente se tem natação pra criança. E a natação, pelos valores médios que a gente já procurou aí pra Natália, que inclusive vai entrar no aula de natação, é 18 euros se a criança for sozinha, como é o caso de uma criança maior de 4 anos. E se ela for menor, paga 23 euros. Porque no caso tem que ter sempre um pai acompanhando. E normalmente bebês, a partir, se eu não me engano, de 6 meses, já podem entrar em aula de natação. Com acompanhamento dos pais, obviamente, né? E pra tudo isso, pra valores exatos, pra situações exatas, pode ser que a gente tenha, de repente, confundido uma informação ou outra. Porque realmente esse vídeo não é promocional, é realmente um vídeo informativo de uma situação que a gente viveu. E eu tô trazendo pra você, se tiver dúvidas aí, pesquisa ginásio. Bota lá, ginásio Viando do Castelo, ginásio Porto, ginásio Braga, Lisboa. E você vai encontrar a lista, de repente, você pode ligar, ver o site, mandar um e-mail, e o pessoal vai te orientar. Mas basicamente é isso. O pessoal perguntou muito equipamento, é basicamente a mesma coisa, não tem muito o que mostrar. Eu também achei muito parecido. A questão do equipamento é muito parecida com o Brasil. Pois, e dentro, como tá tudo muito limitado, as pessoas tudo assim, num lugar específico e tal, como tá todo mundo com essa coisa de pandemia aí, não tem como mostrar pra já. De repente, no futuro, quando as situações voltarem ao normal, a gente tenta, de repente, mostrar pra vocês, uma aula em grupo, vai ser legal. Beleza? Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários aí, vou deixar aquele super coraçãozinho. E pronto, e é isso. Acho que tem uma roupa de palha de academias que não, né? Algumas academias oferecem aulas externas, como balé pra crianças, yoga, pilates, pra adultos, pra membros que não são parte do ginásio, né? Tipo, você pode pagar só aquela aula por fora. Então, isso é uma coisa bem legal também. Inclusive, a Natália fazia isso em Braga. Fazia balé em Braga, num ginásio, só que... Só o balé. Só o balé. Olha aí. Tem também essa possibilidade pra criança, pra quem é curioso. Beleza? Então tá aí mais um vídeo super informativo pra você, novamente. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Vai ser um prazer, se eu souber, eu tiro essa dúvida pra você. Então, nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá acompanhar a gente todo dia. Beijão. 17, 2, Brasil, 22 aqui em Portugal. Então, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau, todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário